Se eu quiser dizer que o universo é feito pra você, só pra você Pode, pode interagir cantando as músicas, enfim, como a discussão do Thiago, diretor, é que vocês acompanham a dinâmica Muita gente já foi em show do Thiago, sabe que em alguns momentos ele pede palmas, em outros momentos ele pede por um lado o botar, em um momento o outro A única coisa que a gente pede é mesmo que vocês evitarem só palavras fora do momento da música, ok? Então pra vocês entenderem, esse variel é um dos operadores hoje do Stag Camp, que é o nome desse aparelho É um aparelho extremamente pesado, que é um esforço muito grande, por isso ele vai se revezar com o Henrique, que é nosso outro operador do Stag Camp hoje Só pra vocês entenderem, que eles vão... Vejam que eles curtam, essa vai ser a visão que as pessoas vão ter depois, quando assistirem ao DVD Evitar de qualquer forma olhar para a câmera Olhem pro Thiago, haja com total naturalidade perto das câmeras Do início ao fim, sem corte É um grande desafio É um grande desafio Todo mundo aqui, essa história vai dar certo, tem que dar certo Vai fazer parte da história Porque não existe um DVD do mundo, pelo menos do nosso conhecimento, todo gravado em pano sequência Cadê o Rafa? Gente, a última coisa que a gente precisa pra gente começar Vou passar o microfone pro Rafa A gente vai precisar realmente verificar se toda arena está acomodada A gente vai precisar real